Bom, falando um pouco de saudade, você falou desse tempo. Isso. Você foi o último a entrevistar o Chacrinha, né? Pois é, rapaz. Isso é bom e não é, né? O ideal era que muita gente entrevistasse o Chacrinha e ele ficasse aí. O Chacrinha, a Hebe Camargo, são tipos de artistas que, num primeiro momento, sofrem preconceito, discriminação e rótulos. Mas o tempo se encarregou de dar pra eles uma... consolidar a imagem de verdadeiras estrelas e tal. Eu lembro quando eu era moleque, Chacrinha passou por Bandeirantes, por várias... o Globo foi e voltou. Eu lembro que eu chegava em casa, a minha mãe, sábado de tarde, tava vendo o Chacrinha, aquelas mulheres rebolando, aquelas farises, aquelas bundas, aquelas coisas todas. E eu ficava chateado. Vinha minha mãe vendo o Chacrinha, aquela bacharia, eu ficava chateado. O tempo foi passando, passando, passando. Virou programa da família, todo mundo gostava. Virou tese de faculdade, de curso superior, de monografias. Ele virou o cara, símbolo de comunicação. A Hebe é a mesma coisa. Era discriminada, segunda-feira do SBT. Daqui a pouco começou a dar entrevista pra Xuxa na TV Globo, ser citada no Fantástico. E quando morreu, Faustão, é amigo dela, citado. E foi no programa, eu acho, né? Ela foi no programa dele no seu troféu. Então, gente, são pessoas que fizeram uma história que alcançou várias gerações. Então, na verdade, a estrela tem isso. Tem essa coisa de... O Chacrinha, quando me deu a entrevista, ele teve um problema de saúde e faleceu uma semana depois. E aí já era aquela coisa impressionante. Mas tinha uma humildade. Ele gostava tanto de rádio, ele começou no rádio, que quando eu cheguei no Rio, eu trabalhava numa rádio chamada Capital AM, que ficava no Rio Cumprido, ao lado da Estacissada, uma casa na Rua do Bispo. Silvio Samper, eu e o Ronaldo Kelly, que depois virou o Francisco de Assis. E o Chacrinha ia nos programas... Ele acha que foi o aniversário hoje, no dia da entrevista. No dia da entrevista. E aí nós recebíamos, o Chacrinha ia lá, um monte de liquidificadores, CDs de carnaval, para promover as marchinhas de carnaval. Ele era da TV Globo. Vai precisar da Rádio Capital do Rio Cumprido, que tinha 0,1, sei lá o quê de audiência. Mas ele tinha a humildade tão grande que ele ia em todas as rádios e levava prêmios para a gente falar e tocar a marchinha dele. Ele oferecia aquilo. Aí eu conheci e chamei ele. Eu trabalhava na Tupi também. Fazia um programa aos domingos, das 10h15, às 11h da manhã. Ele veio, fez a entrevista, uma hora e pouco. E veio a falecer, a família dele pegou a gravação. E eu tinha ainda um liquidificador que ele tinha me dado para sortear. Pergunta se eu sorteei. Claro que não. Até hoje eu guardei como um troféu. Então foi a última entrevista do Chacrinha, onde ele resume com paciência e conta com paixão os caminhos dele pelo rádio e pela televisão com muita humildade. E aí Obrigado.